A trajetória da primeira santa brasileira, Irmã Dulce, vem sendo conhecida por mais gente a cada dia. Piauienses que conviveram e trabalharam diariamente com a religiosa, contam como ela demonstrava força através de gestos simples. Como seria um encontro com uma santa? Era sempre com a cabecinha, como se aquele chapéu dela pesasse, e ela tinha que olhar sempre assim, mas o cansaço dela era muito grande, né? Uma fortaleza dentro de um corpo tão frágil. A Irmã Dulce era uma mulher baixinha, a saúde extremamente frágil, mas que tinha uma fortaleza que todos os médicos ficavam impressionados como é que ela estava em pé. Porque um pulmão já era morto, vamos dizer assim, e o outro só funcionava 30%. E ela tinha toda essa fortaleza. Marcos e Francisca, duas pessoas que vivem aqui em Teresina, que estiveram face a face com a mulher, que depois viria a ser Santa Dulce dos Pobres. A mulher inspiradora, que deu a cada um deles um pouco do que sabia para ajudar na obra que viria a transformar a compreensão do brasileiro sobre o que é caridade. Eu disse, irmã, eu vou fazer um trabalho aqui na Bahia de dois meses. Eu queria saber a senhora, só deixa eu vir olhar a senhora trabalhar. Ela disse, olhar eu trabalhar? Você tem que vir a trabalhar. Aí ela, tá bom, pode vir, será bem-vinda. Não se esqueça de trazer o pão dos pobres, viu? Francisca mantém hoje em Teresina serviços que se fortaleceram no contato com a irmã Dulce. Nas mãos está um terço, um presente dado por Santa Dulce dos Pobres a ela. Deste terço, ela não se separa. Jóia, uma minha tem valor contra isso aqui. Porque eu sei que foi da mãozinha dela que eu ganhei. E tudo que eu peço, eu canso. Ela passava uma fortaleza que você não tinha. Você ficava querendo imitar e você não conseguia. Então era divina. Santa Dulce dos Pobres construiu um dos maiores centros de atendimento de saúde da Bahia. Mas tudo a partir de um galinheiro. Com a força da fé e a ajuda daqueles que, como Marcos Vilarinho, se dedicaram à obra caridosa. Era mãe de todo mundo. Acharam incrível. Eu não podia voltar ninguém. Nem que a pessoa saísse só com um pedaço de bolo. Mas todo mundo tinha que sair com alguma coisa. O respeito pelo trabalho de Santa Dulce e pela figura da então irmã Dulce era tanta na Bahia que era de parar o trânsito. Lembra Vilarinho? Quando viu a irmã Dulce na ponta da calçada para atravessar, todos os carros paravam. Como se tivesse uma barreira. Não ficava na frente, nenhum passava na frente. Todos paravam e esperavam ela passar bem devagarinho, que ela andava bem devagarinho. Aí bovinavam e depois iam. A canonização de irmã Dulce mudou a vida dos fiéis brasileiros. Ensinou o mundo que agora Santa Dulce dos pobres é exemplo de fé e digna de devoção. Mas quem conviveu com ela não se surpreende. Eu disse para o meu marido no dia que ela estava sendo canonizada, eu disse que a irmã Dulce já foi santa a vida inteira, Tupi. A igreja apenas está reconhecendo. E nesse encontro com a Santa Dulce, cada um deles extraiu o que pôde. E cada lição ficará para sempre. Um encontro transformador. Hoje eu sei perdoar, como eu não sabia. Hoje eu não faço nada contra alguém, porque é como se eu estivesse fazendo contra mim. É a questão de você se ver no outro, né? No próximo dia 18, quarta-feira que vem, 1h15 da tarde, você é convidado da TV Cidade Verde para conhecer todos os caminhos que levaram o Vaticano a canonizar a primeira santa brasileira. Na Bahia, conversamos com familiares, amigos, voluntários e pessoas alcançadas pelo amor, a bondade e o trabalho de Santa Dulce dos pobres. A história de irmã Dulce, de dedicação à vida do próximo e de seguir os exemplos de Jesus, é uma grande inspiração cristã. Ela fazia a questão de dizer isso para a gente, que nós éramos o filho dela. Era uma mente poderosa e quem dava o poder era a fé. Porque ela dizia que sem a fé, a gente não é nada. E é muito emocionante saber que essa peça estava no corpo da primeira santa brasileira. Natal Cidade Verde. Fé e caridade. Dia 18 de dezembro, à 1h15 da tarde. Oferecimento Gelta Veículos. Concessionárias Fiat. Colégio Madre Savina. Educação, formação e evangelização. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Fênix Móveis. Soluções para quem decide. Faculdade 7. A primeira do Brasil no sistema modulado de ensino.